Mas agora vamos falar de outra coisa, não é? É verdade, porque foi inaugurada uma incubadora de empresas de cultura e criatividade em Porto Alegre. É um espaço que quer ser casa e pode albergar duas dezenas de empresas ligadas à cultura. Em Porto Alegre foi inaugurada uma incubadora de empresas de cultura e criatividade. As instalações ficam num edifício no centro histórico da cidade, que foi reabilitado um investimento de 850 mil euros, financiados em 85% por fundos comunitários. Esta zona da cidade no centro histórico precisa de vida. E a recuperação deste imóvel, o imóvel que estava muito degradado e onde foram aplicados, investidos, diria mesmo, 850 mil euros, faz todo o sentido. Os fundos comunitários estão também muito virados para aquilo que é a recuperação de património. Mas aqui não é uma simples recuperação de património. Há também um aproveitamento e toda uma vida que este edifício vai ter. A gestão vai pertencer ao Politécnico de Porto Alegre. E a ideia é criar condições para empresas ligadas à cultura e criatividade, numa cidade que sempre respirou cultura. O edifício foi cedido pelo município ao Politécnico de Porto Alegre. Vai tratar da gestão global, quer ao nível da questão da seleção das empresas, quer ao nível daquela que é o funcionamento diário da infraestrutura. Obviamente vai ser feita uma gestão sempre em parceria com o município, até porque o edifício é municipal e temos aqui também dentro daquilo que é a questão protocolar, aqui um espaço que são os espaços das oficinas, onde a partir do município terá aqui um papel determinante na seleção, daqueles que são os artesãos, que são as instituições que efetivamente devem ocupar esse espaço, porque também se quer que este edifício tenha uma resposta, que seja municipal e que seja integrada. O país agradece e a cultura não tem fronteiras. É uma boa forma de descentralizar. Quem o diz é a ministra da Coesão Territorial. E por isso este é um exemplo que deve ser replicado, não só no Alentejo como no resto do território. Nós termos incubadoras na área da cultura, na área social, na área da criatividade, é muito importante para a coesão social e territorial. Uma incubadora de empresas que fica ao serviço da cultura e criatividade de Porto Alegre, basta para isso candidatar-se. E a partir de agora já é possível. Ora maravilhoso, e aqui o tecido empresarial do nosso país sempre a crescer. Bom, então...